11h03, vamos lá que o programa da comunidade está começando agora, está no ar e eu já estou contando com a sua participação, liga para a gente 3307-3951-3307-3952 ou manda sua mensagem pelo nosso whatsapp, também estou esperando a sua mensagem pelo nosso whatsapp, bora começar logo com os dois pés, a Bárbara Mitoso vai trazer informações para a gente sobre a operação cruzada, ela foi deflagrada logo pela manhã, nas primeiras horas de hoje, pela Secretaria de Segurança Pública e essa operação cruzada aconteceu na zona norte de Manaus, cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão, todos esses mandados relacionados ao crime de tráfico de drogas, tem imagens prévias aí? Você acompanha as imagens que a gente já está vendo aí, os policiais militares trabalhando nas primeiras horas da manhã de hoje, na zona norte de Manaus, você acompanha aí o trabalho deles, as intervenções em barracos, nas ruas, na zona norte da cidade, para coibir, para trabalhar contra o tráfico de drogas, para evitar cada vez mais que o tráfico de drogas se alastre, que perturbe, que tire a paz da sociedade e da comunidade. Volta para mim aqui que eu vou chamar a Bárbara Mitoso que está ao vivo na delegacia, trazendo as primeiras informações para a gente, vou chamar aqui na telinha mesmo, Gisele, põe aqui a Bárbara Mitoso para mim, oi Bárbara, traz as primeiras informações da operação cruzada, Bárbara, bom dia. Muito bom dia, Márcia, bom dia para você que acompanha o programa agora, é isso mesmo, olha, essa foi a segunda fase da operação cruzada, o alvo agora foi a zona norte da capital, né, em especial dois bairros, o Mutirão e também o Lago Azul, especificamente ali a invasão do Monte Oreb, onde a nossa equipe esteve presente, né, nós acompanhamos toda a ação da polícia militar e polícia civil, quando nós chegamos lá, inclusive, Márcia, a maioria ali das casas, né, desses barracos estavam vazios, segundo a polícia, inclusive, provavelmente eles tenham abandonado mesmo, né, souberam de alguma forma que a polícia ia e abandonaram ali mesmo. Enquanto nós acompanhamos pelo menos uma prisão aconteceu ali no Monte Oreb, nós também tivemos acesso, inclusive, com exclusividade, ao Tribunal do Crime, né, nós já relatamos aqui, em todas as nossas programações da TV em Tempo, sobre esse Tribunal do Crime, onde esses criminosos levam seus réus até lá e fazem um julgamento, onde eles visam ali os seus princípios, né, as suas leis, e acabam executando as pessoas, inclusive, nós encontramos ali uma cova que estava sendo cavada, né, provavelmente alguém que foi levado para ser também executado ali naquele local, então, realmente, assim, uma cena de terror, viu, Márcia? Estar ali naquele local é uma energia pesada, inclusive, porque saber que muitas pessoas provavelmente foram mortas ali não é fácil, né, não é uma informação assim tão fácil de digerir, né, Márcia? Mas a gente acompanhou, a gente conseguiu aí com exclusividade essas imagens que, inclusive, você vê aí na sua tela, Márcia, agora sim, foram mais de 500 agentes da Segurança Pública do Estado do Amazonas que acompanharam essa operação, né, que deflagraram essa operação, o objetivo também era cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Até agora a gente tem informação que foram pelo menos quatro pessoas presas e duas armas apreendidas. Mas a gente vai acompanhar daqui a pouquinho a coletiva, a imprensa, aqui no 27º Distrito Integrado de Polícia, e daqui a pouquinho a gente traz mais informações atualizadas para você. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso. Deixa eu ver, eu quero informações, eu quero informações, por favor, as imagens que eu acabei de ver aqui com a Bárbara Mitoso, só para você ter uma ideia como invasões e esse crescimento desordenado colabora sobremaneira para o tráfico de drogas. Por que eu digo isso? Porque é ali, em meio aos cidadãos que estão procurando realmente uma casa própria, é ali, no meio de pessoas de bem, que o traficante se instala e usa essas pessoas para poder proliferar cada vez mais e distribuir cada vez mais as drogas entre a nossa comunidade. Então a gente está vendo as imagens ali que demonstram claramente a que, onde que o tráfico de drogas mais se propaga, onde que o tráfico de drogas mais age e reage contra a população. Você acompanha imagens também de um tribunal do tráfico, como a Bárbara Mitoso estava dizendo aqui agora há pouco, como é pesado esse ambiente, como esse ambiente é triste. E são ambientes onde a gente consegue imaginar que pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, pessoas foram enterradas e a gente vê mais uma vez a polícia trabalhando fortemente. Antes de chamar o Emerson Santos, que está preparado para entrar, quero fazer mais uma ressalva com relação ao número de presos. A gente traz um número de quatro pessoas presas, traz outros mandados de busca e apreensão ali cumpridos pela polícia. E você que está aí do outro lado, prenderam quatro pessoas, mas tem tanto traficante aí pela rua, tem tanta gente que merecia estar presa e ainda não está. Não importa a quantidade, o que importa é a polícia entrar nesses locais e dizer que quem manda aqui é o poder público. Quem manda aqui é a polícia, não importa quantas pessoas foram presas, não importa o número de mandados de busca e apreensão, o número de prisões que foram cumpridos. O que importa, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, o que importa é o trabalho da polícia, a polícia entrar, tirar o suposto sossego que esses traficantes vivem e convivem e acham que tem dentro de invasões e dentro de comunidades como essas que a gente está vendo aí. É isso que importa. Salva de palmas para a polícia civil que trabalhou hoje cedo e salva de palmas para a polícia militar que todos os dias saia a campo para trabalhar e para cobrar uma sociedade mais justa e lutar por uma sociedade mais segura. Emerson, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, meu pequeno príncipe. Traz o recado do Minuto Oferta de hoje, vai! No campo, na cidade e na sua vida, senhoras e senhores, para começar maravilhosamente, bem o Minuto Oferta de hoje, eu estou aqui na Newton Lins, isso mesmo, na Espoagro, nesse espaço, nesse estande maravilhoso da Agroam. Isso mesmo, bons negócios para você e também para toda a sua família. Atenção, muita atenção, você aí de fazenda, de sítio, para você que tem aquele terreno, para você que precisa, você encontra aqui. Meu grande amigo Artuzinho está aqui te aguardando, né, isso Artuzinho? Começou ontem e vai até domingo. Exatamente, a feira vai até domingo e a gente está aguardando aqui você, com grandes ofertas, por exemplo, a Honda, o motor 6,5 está 1.475 e o motor 5,5, que estava 980, agora por 890. Lembrando que você comprando o motor, você ganha de brinde uma Rabeta TSA 2.0. É isso mesmo, quer pescar? Aqui na Agroam você encontra, não é isso? E lembrando também que além de você que quer pescar, você que quer fazer o que quiser no seu campo, lá na sua produção, você pode vir aqui. Estamos com super descontos de feira. Ontem muitas pessoas já aproveitaram essa oportunidade e hoje você tem, hoje até domingo, para aproveitar essas oportunidades de super descontos da Agroam. Isso mesmo, aí você traz toda a família, a Expo Agro, aqui na Newton Lins, você traz a família, você do interior também, você de Iranduba, Careiro da Vaz, é você de Parintins, por que não? Corre para Manaus e vem aproveitar essa mega feira Expo Agro e também conhecer todos os produtos da Agroam. Exatamente, vem para a Expo Agro, a gente está esperando, daqui a pouco a gente vai falar sobre tratores. Isso mesmo, é daqui a pouquinho, viu? Enquanto isso, eu estou aqui na Newton Lins, ao vivo, Agroam, no campo, na cidade e na sua vida. Márcia Lasmar, contigo! Eu não sei como é que ele não tirou nenhuma onda comigo, porque o Emerson é ondinha, viu? Ele não é uma onda, porque ele é pequeno, então ele é uma ondinha. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, tem recado para você aqui na tela, recado show, vem cá comigo que eu vou trazer o recado para você. Você pediu e nós voltamos, o maior feirão de carros da região norte, Levacar. De 4 a 6 de outubro, no estádio Carlos Amite, no Coroado, ofertas imperdíveis para você sair com o seu carro na hora. Entrada a partir de R$ 990 e parcelamento em até 60 vezes, transferência grátis, troca com troco e taxas a partir de 0,65%. É um show de ofertas. E mais, só aqui no Levacar você tem a garantia e procedência das melhores e maiores lojas de Manaus. Não arrisque seu dinheiro por aí. Carros novos e semi-novos é no Levacar. De 4 a 6 de outubro, no estádio Carlos Amite, no Coroado. Consulte as condições de contratação. Oh, show! Já pensou o fim de semana com um carro novo? Para você que está aí do outro lado. Eu só trago notícia boa para ti, viu? São 11 horas e 12 minutos. Vamos para trazer informações de comunidade você que está aí do outro lado. Os moradores da rua Carmen Magalhães, no Conjunto Castanheiras, na zona leste de Manaus, reclamam de um buraco. Esse buraco parece um buraco na cabeça da pessoa. Está dando uma dor de cabeça danada e aumenta a cada dia e gera mais e mais poeira. Está atrapalhando a vida de todo mundo. Segundo os moradores, a Secretaria de Obras esteve lá há seis meses, mas não deu, não trouxe uma solução definitiva. Quem vai trazer os detalhes é o repórter da comunidade, o Willacy Souza, que foi ao local e conta para a gente. Vai, Willacy! Estou aqui na rua Carmen Guimarães, Zumbi dos Palmares, é o bairro na zona leste da capital. Os moradores estavam nos relatando aqui de que esse buraco que você acabou de ver aí na imagem já está aqui há seis meses. Já tentaram, de algumas outras formas, trazer alguma melhoria para cá, para esse buraco, alguma solução. Mas a Prefeitura veio aqui há seis meses, a Secretaria de Obras veio aqui há seis meses e despejou um barro. É o que relatam os moradores. Que a situação já está ficando insustentável porque acumula poeira. O Tiago é morador daqui, né, Tiago? Estava contando a situação que já está ficando insustentável aqui por conta dessa empresa e por conta de não ter solução na rua daqui da frente da sua casa, né? Sim. Apesar de passar vários tempos, a gente tem que conviver com isso. A poeira incomoda muito a gente respirar. A gente não pode nem limpar direito a frente da nossa casa porque no outro dia já está sujo de novo, entendeu? Então, de vez em quando, a gente tem, graças a Deus, um pouco de chuva para poder amenizar. Pois é, esse é um outro problema também que pode ocasionar doenças respiratórias, né, por conta da poeira que é acumulada. Fora também essa situação que é ruim, né? Você ter a fachada dessa casa sempre suja, às vezes quer trazer uma visita, né, e fica um negócio meio ruim, né? Fica difícil agora a gente trazer porque está muito tempo muito sujo, entendeu? A gente sempre tem que lavar para o mesmo dia a pessoa vir. Estou aqui com o seu Sabino Cunha, que é morador daqui por volta de 20 anos, né, seu Sabino? É, quase isso, quase isso. Quase 20 anos e estava reclamando também. A nossa casa aqui não fica mais limpa, a gente não abre mais a janela, nem porta. As pessoas às vezes vêm aqui conversar conosco aqui em casa, aí vem aí e pensa que não tem ninguém, né? Vem aí como é que está a situação do meu carro. Eu não posso mais limpar, não posso mais limpar. Prejudica aqui quase toda essa área aqui, é prejudicativa devido à poeira. Vida à poeira. Pois é, está aí todo o estrago que um simples buraco aos olhos de muitas pessoas pode ocasionar num bairro inteiro, né? Praticamente numa rua, num bairro inteiro. Um simples buraco que às vezes é tão pouco, parece ser tão pouco, mas que atrapalha a vida das pessoas e prejudica até mesmo a saúde, como aconteceu aqui com o seu Sabino. Então, o registro dos moradores é esse, né? Eles pedem que a Secretaria de Infraestrutura olhe por aqui, venha resolver essa situação. A Secretaria de Infraestrutura passou aqui há seis meses atrás, mas colocou, segundo eles estão dizendo aqui, um barro. Então é necessário que traga o asfalto, uma camada de asfalto grossa por conta do trânsito de veículos pesados aqui. Então fica o registro, nós aguardamos retornar aqui com boas respostas, tá, seu Sabino? Obrigado. E que isso seja resolvido com atuante. Willace Souza para o programa da comunidade. 11 horas e 15 minutos. Obrigada, Willace. Obrigada pelas informações que a gente traz lá da rua Carmen Magalhães. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o Distrito de Obras, que atende a localidade, vai enviar uma equipe avaliar as necessidades da via e tomar as providências cabíveis ao caso. Não dá realmente para essas pessoas ficarem nesse sofrimento com o asfalto, com o serviço não terminado, não concluído e passando esse desagrado que eles estão passando todos os dias. Tem que ser feito o serviço, a gente espera que seja feito o mais rápido possível. Vamos lá, o Emerson, tá pronto, Emerson? Emerson que hoje está lá na Expo Agro, trazendo informações da Agroam para a gente. Vai, Emerson Santos, o nosso Minuto Oferta. Fala que eu te escuto. Eu estou diretamente aqui da Agroam, aqui na Newton Lins. Isso mesmo, senhoras e senhores, uma ótima e excelente dica para você que tem sítio, tem fazenda, tem terreno e precisa comprar com facilidade e também oportunidades de negócios. Exatamente. A gente falou da linha de tratores da Massey Ferguson, lembrando que a Agroam Tratores é concessionária autorizada da Massey, é bandeira oficial no estado do Amazonas. E além da Massey, a gente tem aqui a Trap, que é a linha de trituradores, cortadores de grama, linha de jardinagem para quem quer trabalhar também com trituração de galhos, de coco. Nós temos ali as vassouras também para cuidar do jardim. Temos as ferramentas aqui também, entendeu? Os pulverizadores manuais, para quem não tem condição de comprar um pulverizador maior, pode comprar um menor. Está aqui todas as ferramentas para você cuidar do seu jardim. E aqui do lado nós temos a linha branco. A branco ela tem o corta-relva, que é uma roçadeira que você pode estar empurrando, estilo carrinho. Tem o motor estacionário, a diesel, a gasolina, tem as motobombas, tem os geradores e tem a sensação que a gente vende que nem água, que aqui no estado do Amazonas todo mundo gosta, que são os tratoritos. Nós temos em três versões, o de 5, o de 6,5 e o de 10, que é esse aqui, a diesel também. E junto com a carrocinha, tem todos os implementos aqui para quem precisar. Isso mesmo. Agora o Artuzinho é o homem que mais entende da Agroã, é a cara da Agroã. É por isso que ele está aqui comigo para te dar essa dica maravilhosa. Artuzinho, é o seguinte, vamos falar de forma de pagamento e também financiamento, que também o nosso telespectador tem essa oportunidade aqui. Olha, e para você ver que essa feira está gerando muita oportunidade para todo mundo, nós já estamos com clientes aqui na mesa, atendendo novamente já para o financiamento de trator, como você pode acompanhar. E aqui a gente tem parceria com o Banco do Brasil, que você pode fazer o financiamento pelo FNO, pagar até 7 anos, a FEAM, o Cicobi. Então todos os órgãos estão aqui prontos para atender. O SEBRAE também está em parceria com a gente, para que a gente possa atender todos os nossos clientes, tirar as dúvidas e fechar negócios. Isso mesmo, Artuzinho, muito obrigado. É o Rui, sai da rede, Rui. Olha o Rui aí, gente. Te aguardando até domingo, aqui na Newton Lins, na Expo Agro. É claro, esse estande maravilhoso aqui da Agroã, no campo, na cidade e na sua vida. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. Vem cá, é contigo essa conversa, Rui? Não? Pareceu que era. Tu deixa ele tirar onda contigo assim? Cara, deixa não. Não, não. Olha só, o Emerson Santos está lá na Esquadra. É a 41ª exposição que acontece na cidade e promete movimentar pelo menos 30 milhões de reais nesses 4 dias. A gente está trazendo agora há pouco ali gente fazendo negócio, comprando equipamentos para a fazenda, para o sítio, para poder melhorar cada vez mais a produção de agricultura, agropecuária, psicultura. Trabalhando nesse momento em que a Amazônia precisa tanto, nosso Amazonas precisa tanto, melhorar toda essa produção rural. E por falar nisso, a gente vai ver agora como é que foi esse primeiro dia lá da Expo Agro. Põe no ar para mim. Aline é empreendedora, faz farofas gourmet. Participando pela primeira vez, ela vê a feira como uma oportunidade de expandir os negócios. Os eventos, eles são muito ricos em contatos, né? São vitrines para a gente e a gente também tem a oportunidade de fazer um estudo de mercado. Conhecer melhor o nosso cliente, ver a necessidade deles, captar a opinião. Maria do Carmo, agricultora há 15 anos, também está confiante nos resultados. A gente espera boas vendas, né? Um bom negócio para nós, muito sucesso, né? Depois de seis anos da última edição, a feira de exposição agropecuária deve movimentar durante os quatro dias cerca de 30 milhões de reais e espera receber um público de mais de 300 mil pessoas, incluindo investidores de outros estados. O governador Wilson Lima abriu a Expo Agro e falou sobre os investimentos no setor primário. É desde o início do ano que o governo do estado do Amazonas está investindo no setor primário. O investimento que nós estamos fazendo é um investimento recorde como nunca se viu antes no Amazonas. E os dados divulgados pelo governo federal mostram isso. A Expo Agro tem o objetivo de movimentar o comércio local. Aproximadamente 300 expositores vão participar do evento, entre agricultores, produtores rurais e comerciantes. A feira é realizada na área externa da Universidade Newton Lins, no bairro Flores, de 8 horas da manhã a 10 horas da noite. A entrada é gratuita. 11 horas e 21 minutos. Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, a gente não poderia deixar de convidar para vir aos nossos estúdios hoje o superintendente da Sudam, o senhor Paulo Roberto Correia da Silva, que está na cidade fazendo essa abertura da Expo Agro, patrocinando a Expo Agro. A Sudam é um dos patrocinadores da Expo Agro, para justamente trabalhar cada vez mais esses incentivos fiscais da Amazônia Legal, e principalmente do nosso Amazonas. A gente vai conversar com ele agora, que está aqui nos nossos estúdios, e a gente vai saber direitinho como é que é a importância da Sudam nesse momento para a Expo Agro, e a Expo Agro em sua 41ª edição. Um bom dia para o senhor. Tudo bem, superintendente? Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores. Nós estamos muito felizes em poder patrocinar a Expo Agro, a 41ª Expo Agro. Isso já era um desejo do governador Wilson Lima, quando eu encontrei em outra exposição. E nós estamos aqui fazendo o patrocínio e falando um pouco de desenvolvimento regional, das ferramentas de desenvolvimento da Sudam. Uma das principais ferramentas de desenvolvimento é o incentivo fiscal que é dado ao Amazonas pela Sudam, e a participação nesse momento em que a Expo Agro vive cada vez. A sua 41ª edição é uma feira, uma feira de sucesso, uma feira que movimenta milhares de reais, milhões de reais, como a gente trouxe aí agora há pouco. Já viu gente fazendo negócio lá. Todo mundo vai, até quem não é agricultor vai à Expo Agro. É costume meu também comparecer à Expo Agro, que não tenho interesse em agropecuária, em agronegócio, mas estou acompanhando o que está acontecendo na cidade. Como é que o senhor vê todo esse dinheiro sendo movimentado? E isso realmente vai motivar cada vez mais o agricultor, principalmente aqui no estado do Amazonas? Para relacionar com os nossos incentivos, Márcia, eu quero dizer para você que a Sudam tem mais de mil projetos incentivados aqui no Amazonas. Mais de 50% dos projetos incentivados são no estado do Amazonas, principalmente por conta do polo industrial de Manaus. Então, como a gente vê todo esse debate em torno da prorrogação da Zona Franca, da reforma tributária, da inclusão da Zona Franca nessa reforma tributária, eu quero relacionar isso da seguinte maneira. Acho que o governo do estado está passando uma mensagem, uma mensagem para a população, que a atividade produtiva é prioritária e pode ser a médio e longo prazo, talvez, uma alternativa para esse polo, caso ele não consiga continuar a longo prazo. Eu não estou dizendo que ele não é importante e não deva continuar. Na minha opinião, ele deve continuar, mas a gente tem que criar alternativas e é isso que o governo do estado está fazendo e a Sudam está apoiando. A gente precisa tratar o agricultor do Amazonas com a dignidade que ele merece. A gente recebe todos os dias ligações aqui no programa agora, viu, superintendente, com relação a esse problema de ramais. É a nossa maior dificuldade. Existe algum trabalho voltado para isso? Para trabalhar junto com o governo do estado, essa acessibilidade para facilitar o agricultor que já acorda de madrugada, que trabalha a terra, que tem a produção rural lá, a produção agrícola. Tem como trabalhar isso dele para facilitar a vida dele nesse aspecto dos ramais? Se você me permitir, eu vou dar uma explicação um pouquinho mais ampla em relação a essa questão. Fique à vontade. Eu tenho andado em muitos estados falando sobre atividade produtiva e qual é o tripé para que a atividade produtiva dê certo na comunidade, no estado ou no município. Você precisa de financiamento, de regularização fundiária e precisa de assistência técnica. Eu falo sempre isso com governadores quando eu passo nesses estados. A regularização fundiária é importante porque você vai titularizar a terra e ele vai poder pegar o financiamento com a terra como garantia. e a assistência técnica para que ele consiga continuar e pagar aquele financiamento e continuar com a sua atividade. Nós já temos, eu acredito que a gente já tenha isso nos estados. Aí você falou da questão das vicinais, dos ramais. Essa é uma questão mais complicada porque isso é o custo de oportunidade do negócio. Por exemplo, de repente talvez seja mais barato você importar esse produto de outro estado do que você trazer do interior do estado. É isso que o governo tem que se ater, tem que analisar. E é o que acontece, a gente importa peixe. E aqui eu acho que, eu morei aqui 20 anos, eu sei que a gente importa praticamente tudo. Tudo! A gente importa verdura, importa legume, tem produto que vem da Inglaterra, que vem de outros países. Eu vou te dar um dado que eu não sei se você conhece a população, você saber que mais de 50% do tambaqui consumido em Manaus é importado de Rondônia. Sim! E nós somos, teoricamente, a terra do tambaqui. A terra do tambaqui. Então, isso eu quero te dar um exemplo. Essas vicinais são importantes para que o produtor possa escolher essa produção e ela chegue a um custo de oportunidade que possa ser comercializado. Senão é mais barato importar. Isso serve tanto para a atividade produtiva, do pequeno, do médio e do grande, quanto inclusive para o próprio polo. Esse é um dos gargalos e eu quero entrar nesse contexto também, se você me permitir. Esse é o custo Amazonas que está sendo tanto debatido por conta da Zona Franca de Manaus e por conta do polo. E aí, nós já incluímos como projeto prioritário, mandado pelo governo do Estado, a BR-319, como projeto prioritário para o governo do Estado do Amazonas. Vou ticar aqui, porque estão aqui nas minhas perguntas. Então, já me adiantei, me perdoe. Mas, assim, zoneamento econômico e ecológico do Estado do Amazonas, BR-319. Elas entraram no PRDA, vão entrar no PPA Federal e está sendo encaminhada agora para o Congresso para tornar-se lei. E tornando-se lei, eu acredito que a gente, com consonante, com todos os órgãos e com o governo do Estado, a gente consiga começar essa tão sonhada BR-319, que é um projeto prioritário para o governo federal. A expectativa é boa para os próximos anos, para o nosso agricultor, para que essas importações diminuam e que a gente se torne exportador e não importador? Esse é o nosso objetivo. A Sudam está trabalhando nesse sentido. Como eu te falei, a Expo Agro é uma mensagem muito boa do governo do Estado. Nós vamos estar juntos com o governo. Nós temos outros projetos aqui para o Amazonas. Esse é um primeiro momento. Nós temos que nos aproximar mais desses produtores. Eles podem fazer a diferença, não só para a gente poder comercializar ou para consumo. Eu acho que realmente nós temos que nos tornar exportadores e dizer que a melhor forma de nós preservarmos a nossa floresta é desenvolvendo. Que as pessoas com oportunidade de emprego e renda, elas vão ser os principais defensores da floresta amazônica e da nossa floresta aqui do Amazonas. Superintendente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo hoje conversar com a gente, viu? Eu que te agradeço, Márcio. Olha, agora a gente, você que está acompanhando o programa da Comunidade, vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso, que nesse momento está com o secretário de Segurança e vai conversar sobre a Operação Cruzada, que aconteceu na Zona Norte. Olha só, Márcio, a gente volta a trazer mais informações sobre a Operação Cruzada, né? Que foi deflagrada na Zona Norte da capital, em especial no bairro Mutirão, que é onde nós estamos, e também lá na invasão Monte Horebe, onde nós estivemos mais cedo e mostramos aí algumas imagens exclusivas ainda, inclusive do Tribunal do Crime, né? Que tinha lá no Monte Horebe, porque segundo, eu estou aqui inclusive com o secretário de Segurança Pública, né? Coronel Osmar Bonates, que foi destruído, viu? Esse Tribunal do Crime, secretário, não existe mais, né? Aquele lá não, nós destruímos ele totalmente, era uma coisa absurda, as facções arrastavam as pessoas pelo meio da comunidade, realmente para mostrar o que ia acontecer, essa pessoa era levada lá para cima, para dentro da reserva Duque, onde estava esse tribunal, e ali na presença dos outros membros, ele era sentado numa mesa, desamarrado e eliminado ali na frente de todo mundo, depois enterrado nas proximidades. Nós encontramos inclusive uma cova que estava lá aberta, não tinha sido usada ainda. Secretário, então realmente ali era o terror dessa comunidade, que inclusive é uma invasão também, como o senhor bem relatou aqui na coletiva, as pessoas que moram ali, são poucas, mas as pessoas que moram ali pagavam inclusive uma quantia de dinheiro para poder estar ali naqueles barracos, né? Inclusive você estava lá, você presenciou muitos barracos, porém pouquíssimas pessoas morando lá, a gente vê realmente aquilo ali, a finalidade não é moradia, né? Muitos abandonados saíram correndo logo, viram a polícia, devem ter sido avisados, deixaram inclusive comida no fogo, com os dois lá fazendo comida no chão, inclusive na fogueira, e um morador menos relatou, que paga 30 reais por mês, cada um tem que pagar 30 reais por mês, e ele já estava numa casa, uma das poucas casas habitadas, ele estava lá porque já tinha sido despejado o morador anterior, não teria pago essa quantia, e teve que sair de lá, e esse veio do interior do estado agora, e ocupou a residência. E um outro foco ali no Monte Urebe também, né, secretário, é a questão do crime ambiental. A gente viu ali que realmente, pelo menos ali de cima, dava para ver a extensão do desmatamento que acontece ali naquela região. Eu vi que inclusive deu pena uma árvore que deveria ter uns 3 metros de diâmetro, uma árvore muito, muito falandosa, realmente, que foi derrubada. E nós vimos ainda que o crime ambiental permanece. Algumas pessoas já foram notificadas, as casas onde tinham realmente madeiros, que a gente via que tinha sido a invasão, e alguns até confessaram. A polícia civil já tomou os dados, já notificou, e eles vão pagar por esse crime ambiental. E lá no Monte Urebe foram duas prisões, né, secretário? Que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas prisões. Isso, uma ROCAM prendeu um cidadão que tentou empreender fuga com 38, o outro, a nossa equipe estava lá, viu um outro cidadão também escondentado, uma casa de folha edificada, ele estava com uma arma caseira, calibre 36, com dois cartuchos prontos para serem usados. E aqui no mutirão também tiveram algumas prisões, né? Tiveram quatro prisões. Sim, quatro prisões, sendo dois deles, um menor, aliás, foram quatro, sendo que três prisões e uma menor apreendida, de 16 anos, que roubavam nos ônibus, celulares nos ônibus. Na casa deles foi encontrada uma quantidade muito grande de celulares, e o pai dela, que também foi preso, tem inclusive uma loja aqui perto de venda de celular. E as operações, elas vão continuar, essa operação cruzada, ela vai continuar aqui na Zona Norte, né? Sim, ela continua na Zona Sul, está agora na Zona Norte, e iremos para as outras áreas da cidade, de maneira que a gente possa, no menor tempo possível, realmente ocupar, de uma forma bem cirúrgica, todas as zonas da cidade. Muito obrigada pelas informações e pela participação no programa agora. Então é isso, Márcio, era só. A gente vai continuar acompanhando e por conta das outras operações, né? Vai continuar aí acontecendo essas operações em várias zonas da cidade, como o secretário bem relatou aqui para a gente. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que está trazendo informações para a gente aí, olhar ao vivo lá, direto da delegacia, onde todos os presos foram encaminhados, e mais uma operação da Polícia Civil, junto com a Polícia Militar. E a gente já trouxe essas imagens para você, vai trazer de novo aí as imagens do Tribunal do Crime, como o secretário de Segurança, Luiz Marbonates, muito bem disse aqui. Esse local todo aí não era usado para residência, é um local usado para o tráfico de drogas, para a QG do tráfico de drogas. É o local onde eles estabelecem morada, eles comem, se alimentam, matam pessoas. Tinha uma cova aberta lá no local, esperando a próxima vítima para ser enterrada. Você acompanha a imagem agora dessa cova? Ou seja, isso é o mundo que você escolhe para você viver? Quem é usuário de drogas, quem está envolvido aí no mundo do tráfico? E que mundo é esse, deplorável? Será que de onde você veio, da casa que você veio, de repente sem comida, com um pai e uma mãe, sem dinheiro para comprar as coisas para você, era pior do que esse mundo que você escolheu? Que vida desgraçada é essa que a pessoa escolhe viver, né? Que loucura que acontece na cabeça de um indivíduo, que acha e acredita piamente que não pode ter uma vida melhor, um destino melhor? Isso não é destino para ninguém, isso não é destino nem para bicho, porque os animais ainda conseguem ter uma existência muito mais digna do que o indivíduo que por vontade escolhe viver desse jeito. Numa podridão dessa, podridão material e podridão emocional, porque ali tem ódio, tem rancor, tem sofrimento, tem dor, tem tudo do pior que se pode esperar que o ser humano consiga fazer nesse mundo, que é o ser humano que faz isso, é o indivíduo que faz isso. Escolhe por meio do livre-arbítrio agir no mal, atuar no mal, viver o mal. É isso que a gente está vendo aqui, infelizmente. São 11 horas e 34 minutos, não acaba por aí não. Tem mais notícia de polícia aqui, porque não tem mais zona predileta do tráfico de drogas. A gente acabou de trazer agora aqui da Zona Norte, todas as zonas da cidade agora são vítimas desse crime. Na Compensa, Zona Oeste da cidade, a situação não está nada fácil. E lá aconteceu um duplo homicídio no Beco Santa Maria, que fica localizado dentro do bairro. E olha, com características de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Quem conta os detalhes é a Mariana Rocha. Exatamente. O crime foi nesse local, aqui no Beco Santa Maria, no bairro Compensa 2, Zona Oeste da capital. Segundo informações, dois homens chegaram em uma moto, armados, e procuraram aí por Abed Amorim Vitorino Neto, de 24 anos de idade, que morava alugado nesta instância. Ele estava com a namorada dele, Bruna, de 25 anos. Segundo a polícia, Abed já responde a um crime aí na justiça. É o que fala agora o delegado Denis Pinho, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vamos ouvir. A gente está analisando ainda, porque a informação preliminar que a vítima aí já tinha sido presa em 2016 por tráfico de drogas, e a informação que a gente tem é que chegaram dois indivíduos numa motocicleta, renderam ele dentro da residência, retiraram ele para essa parte externa aqui, e executaram os dois com cinco disparos no homem e quatro na mulher. A gente está analisando outros elementos de convicção, algumas câmeras de segurança da região. Foi feita a perícia no local, encontrado alguns estojos de munição de 9 milímetros. Isso aí pode ser utilizado futuramente para um exame balístico. A gente vai levantar os elementos de convicções aí para tentar montar esse quebra-cabeça e desvendar esse crime. O crime foi por volta das 5 horas e 40 minutos da manhã desta sexta-feira, e a polícia aí investiga os indícios de execução. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Tem indícios mesmo, a gente não precisa nem ser policial para entender que a característica é realmente uma característica de execução, e é aquilo que a gente sempre diz, dá para sair desse mundo? Dá. É muito fácil. Não entra no mundo das drogas. Entrou, procura ajuda, vai no narcótico anônimo, pede socorro, faz qualquer negócio, qualquer negócio, mas não entra nessa vida, porque essa vida não vale a pena. A gente tem a foto de um desaparecido? Coloca para mim aí. Olha, esse aí é o seu siriaco, é isso? Confirma o nome dele para mim aí, por favor. Siriaco Ferreira da Costa, de 81 anos, está desaparecido. Ele é portador do mal de Alzheimer e desapareceu no dia 3 de outubro. A última vez que ele foi visto foi caminhando ali nas proximidades da rua Monte Castelo, no Japiim. Ele está trajando uma blusa listrada e uma bermuda. E quem souber a localização dele, por favor, ligar para a Núbia, que está aqui o telefone, ou o Josete. Ele está sendo procurado, é um senhorzinho de 81 anos, infelizmente, a gente, às vezes, não tem como controlar a entrada e a saída deles. Fecha as portas da casa, põe alguém para cuidar, mas eles acabam desviando o olhar, que voltam a ser criança praticamente, assim como a gente diz que criança cega. O adulto também segue, infelizmente, ele está desaparecido. Quem souber o paradeiro dele, entre em contato pelos telefones. Põe a tarja para mim com os telefones aí também, viu? Se puder, se der para colocar pelo menos um, o da Núbia, é o 981-34-49-25 e o 994-22-61-12 da Josete. Elas estão desesperadas e procurando aí pelo seu Siriaco Ferreira da Costa de 81 anos. Vamos tentar encontrar o mais rápido possível, né? Nesse momento, me dá aí o horário, são 11 horas e 38 minutos. Você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, vai ter festa do Fusca no fim de semana? Vem cá, vocês dois! Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma amiga, Zaira, que é apaixonada por Fusca. Toda vez que ela vê um Fusca, ela quer comprar. Zaira, tu vai guardar onde? Não tem nem garagem mais, Zaira. Vai guardar onde? Me conta como é que vai ser. Domingo agora vai ter um encontro de relíquias, né? Esse evento que a gente vai fazer agora é para arrecadar brinquedos para as crianças. O dia das crianças, que é dia 12 de outubro, né? Todo ano a gente faz esses eventos para arrecadar brinquedos. Na verdade, não é só Fusca, mas sim, todos os clubes estão unidos para arrecadar brinquedos para entregar para as instituições mais carentes. Clubes de carros antigos, é isso? São vários clubes. Quais são os clubes? São vários clubes, né? Não temos como listar todos, porque são muitos. Mas assim, os principais são nós do Fusca Clube, nós temos o Omega Clube... Os principais somos nós do Fusca Clube? Não, não o principal, né? Brincadeira, brincadeira. Nós temos o Omega Clube, Chevetteiros, clube do carro antigo... Chevette! Chevetteira do Chevette? Sim. Eu andei de Chevette. Opala, tem algum clube do Opala? Sim, os opaleiros estão... Cheguei a Manaus, vim do aeroporto, no Opala, aquele carro que só abria as duas portas da frente, com o vidro de trás que abaixava, e eu falava, gente, que carro importante é esse que eu estou vindo no Opala. E confortável, e muito confortável. Confortabilíssimo. O carro do meu tio, do tio Edilson, foi lá me buscar. Obrigado. E todos eles, os apaixonados, podem estar a partir de que horas lá? Isso, o evento começa a partir das 8 horas da manhã. Todos os antigo mobilistas, todos os que são apaixonados, que tem ou não carro, que também não deixam de ser antigo mobilista, só para admirar, podem ir sem problema a partir das 8 horas, levar seu carro ou ir apreciar o evento lá, que vai ser na Praça do Relógio, a partir das 8 horas, vai ter um café da manhã lá, né? Então a gente aguarda todo mundo lá. Tem que ter comida, se não tiver comida, meu Deus do céu. E lembrando que a gente vai fazer o mercado de pulgas, né? Mercado de pulgas. Eu estava lendo ali mercado de pulgas, o que é o mercado de pulgas? Mercado de pulgas é, você tiver um relógio antigo, uma vitrola, tudo o que envolve antiguidade vai ter lá. Móvel antigo? Móvel. Sério? Peças de carro antigo, tudo. Máquina de datilografia. Exatamente, tudo o que é de antiguidade vai ter lá. Uma elétrica. Vamos fazer o mercado de pulgas, vamos aquecer o mercado. E os alimentos, tem alguma preferência, material de limpeza, leite? Olha, o nosso intuito é mais arrecadar brinquedos. Quem quiser levar... O dia das crianças, né? O dia das crianças, o intuito é brinquedos. A gente vai distribuir... Vocês já tem as instituições para levar? Não, a gente ainda está vendo qual a instituição mais carente que tem aqui em Manaus. Quem tiver uma dica, quiser passar para a gente... Eu vou dar uma dica. Não da instituição, vou dar uma dica de doação. Quem for levar um brinquedo, compra um brinquedinho para levar para as crianças, porque no dia das crianças tem criança que não recebe nada, que recebeu o brinquedo, mesmo que seja com um preço um pouquinho mais acessível, mas doa também fralda, doa leite, né? Porque aí as crianças que vão ser atendidas, também podem ser atendidas com fralda, com leite, que tudo isso faz a diferença. É, porque essas instituições onde a gente entrega, elas não pedem só brinquedo, também elas pedem alimentos que precisam muito do dia a dia. Material de limpeza que é muito caro. Eles precisam. Então, o que vier de coração, a gente vai aceitar e vai doar para as instituições. Tá ótimo. Obrigada, obrigada a vocês. Convida de novo todo mundo aí para ir lá. Bem, novamente falando, né? No domingo, dia 6, nós vamos ter o Café com Relíquias, que é uma exposição de carros antigos e apaixonados por esses carros que fizeram história, né? Na nossa vida, de nossos pais, todos os parentes, inclusive a nossa. E aguardamos a todos no domingo, dia 6, a partir das 8 horas da manhã, na Praça do Relógio. Obrigada, obrigada, Zô. A gente que agradece mais uma vez. Muito obrigada. E a gente espera todos lá na Praça da Matriz, a partir das 8 horas da manhã. Tá bom. Muito obrigada, viu? Tá aí, tá todo mundo convidado, não se esqueça de levar. Ou leve o brinquedo, óbvio, que é para comemorar o Dia das Crianças, que é no dia 12 de outubro. E leva também uma doação de fralda, leite, algum item de limpeza, que é muito importante também para esses locais aí que recebem e que cuidam das crianças, tá bom? Tá todo mundo convidado. E por falar em convite, vou te fazer mais uma vez aqui o convite para poder fazer aquele vídeo espetacular. Manaus completa 350 anos. E para comemorar com você, a ATV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas. E, claro, abre espaço para a gente. A gente quer Manaúra, para o povo Manaúra, que diga qual é a cidade que a gente quer para o nosso futuro. No nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. Olha aí como é que vai ser. Eu me chamo Henrique, eu moro aqui na Santa Telvina. E o Manaus do meu futuro é que o bar e a escola sejam com mais segurança e atendimento médico melhor. E aí, como é que você vai fazer? Nada de fazer o celular assim, não. Deita o celular, aqui ó, faz o vídeo e diz assim, eu quero a Manaus do meu futuro. É uma Manaus com muito mais educação. É uma Manaus com alegria, é uma Manaus com lazer. Uma Manaus onde as praças vão funcionar para as famílias. É assim que eu quero a Manaus do meu futuro. Manda para o nosso WhatsApp, você que está aí do outro lado, 993276649, não se esquece de colocar. Hashtag Manaus do meu futuro. Tá bom? Olha, são 11 horas e 44 minutos, a gente vai agora para o Tarcísio Lime ao vivo. Ele está acompanhando aquela entrevista que eu fiz ontem, aquilo que vai acontecer lá no Colégio Dom Bosco, as artes católicas, a segunda, Expo Artes Visuais Católica. E a gente vai chamar agora o Tarcísio, que está lá no Dom Bosco, ao vivo. Fala, Tarcísio. Bom dia, Márcia. Bom dia para você, telespectador do Agora. Exatamente. Estou aqui na segunda Expo de Artes Visuais Católicas, que está sendo realizada aqui na quadra do Colégio Salesiano Dom Bosco. Olha só. Vou pedir para o meu cinegrafista mostrar. Está tendo música ao vivo. Pode mostrar ali para a gente. Está tendo muita exposição de artes. Olha só. Tem desenhos, fotografias, artes realísticas. Olha, Márcia, essa exposição aqui, o objetivo dela é dar uma maior relação aí com os artistas católicos e os fiéis. Quem vai contar melhor para a gente esse objetivo aqui é a Catiane Ramos, uma das organizadoras do evento. Catiane, segunda Expo de Artes Visuais Católicas. Está sendo um sucesso aí. Conta para a gente um pouquinho. Pois é, a terceira Graça deu sucesso, né? A primeira a gente fez ano passado, em dezembro, e isso deu força para a gente fazer dois dias seguidos, né? Foi tão bom que a gente quis duplicar mais para achar novos talentos, para evangelizar cada vez mais. Então a gente encontrou vários outros artistas. Temos a graça de trazer o Robson aqui, né? Que você já já vai falar com ele. E está sendo maravilhosa essa experiência. Nesse primeiro momento, aqui na manhã, só os alunos estão visitando. A partir das 13 horas é aberta para o público. Isso aí mesmo. Até as 13 horas é só os colégios. Já vieram, já passaram. A partir das 13 horas está liberado assim para o pessoal do público geral entrar, tá bom? Convido a todo mundo a prestigiar os artistas. Olha aí, está todo mundo convidado a vir aqui em prestigiar a segunda Expo de Artes Visuais Católicas. A entrada é apenas R$ 5,00 e a partir da 1h da tarde está liberada para todo mundo. Eu vou conversar agora com o artista nacional, o Robson Cavalcante. Ele veio lá de São Paulo e vai falar um pouquinho para a gente aqui. Robson, como é que é estar participando aqui da segunda Expo? Você que veio de São Paulo, como é que é? Fala para a gente. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Robson, né? Como é a primeira vez que eu tenho aqui, é o segundo ano deles aqui. E a minha aqui como é da primeira vez, né? É uma alegria muito grande estar aqui, presente aqui, levando essas artes religiosas, né? Porque como sabemos, elas também são instrumentos de evangelização. E é com muita alegria estar aqui. Eu pretendo até mesmo tirar do coração de alguém que está afim de aprender a desenhar também. Esse tipo está explicando um pouco das minhas técnicas, né? Também como usa. Mas é muito gratificante, viu? Como é a primeira vez vindo aqui de São Paulo, Eu espero aqui que todos saiam aqui felizes com esse encontro. Vamos mostrar um pouquinho aqui do trabalho do Robson. Ele que trabalha com técnicas realísticas. Veio direto de São Paulo aqui para a segunda Expo de Artes Visuais Católicas. Olha só. Então você que está em casa assistindo, não pode perder a chance de vir conhecer esses trabalhos aqui. A partir da uma hora da tarde, aberto para todo o público. Apenas cinco reais você paga. Márcia, volto com você aos estúdios. Obrigada, obrigada, meu pequeno grilo. Minha coisa mais linda, Amanda. Estou orgulhada desse menino. Chegou aqui uma criança, nada de fraude aqui pela TV ainda. E agora já fala no TV. Coisa mais linda do mundo, meu pequeno grilo. 11 horas e 47 minutos. Vamos lá para o Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. Uma caravana reuniu moradores e autoridades locais para tratar de assuntos relacionados às verbas destinadas à educação. Não é preciso trabalhar a educação com mais firmeza, com mais cuidado, com o cuidado que a educação merece. A gente vai trazer agora notícias de Presidente Figueiredo com Jackson Salva-Terra. E quando puder, a presença de representantes do Cinteã, alunos, professores e autoridades locais. As discussões foram sobre os recursos voltados à educação do Estado. Então a caravana está percorrendo hoje a cidade de Presidente Figueiredo, mas vai percorrer 20 localidades em todo o Estado do Amazonas para, no final dela, poder apresentar àqueles que estão no Executivo e no Legislativo o que os professores, o que os estudantes, mas o que a sociedade do Amazonas pretende reivindicar e o que quer para o futuro e também valorizar aquilo que já tem de conquista no presente. De fundamental importância se discutir a educação no nosso Estado, principalmente no município de Presidente Figueiredo. É uma forma que temos para buscar uma reflexão da melhoria e da qualidade do ensino em nosso município. Aqui os participantes puderam tirar dúvidas e trocar experiências sobre temas voltados à educação do município. A maior luta hoje é pela valorização dos trabalhadores em educação e também pela manutenção das escolas públicas municipais, levando uma boa merenda, trazendo uma boa estrutura, também na aplicação dos recursos no transporte escolar. Mas essa é a nossa bandeira, né? Tentar planejar esses recursos para que eles sejam aplicados de uma maneira mais justa e correta no sistema municipal de ensino. É muito importante por entender que o Legislativo deve estar lado a lado dos demais poderes acompanhando tudo o que vem para a educação, para que assim possamos cobrar, dar um retorno à nossa população que tanto tem cobrado por melhorias para a educação. Alunos da rede pública de ensino deram sugestões de como fiscalizar os recursos destinados à educação. A gente vê que é um recurso alto e que pode suprir as nossas necessidades, sendo que a gente pode perceber também que não está sendo investido corretamente. Por isso é muito importante a nossa participação nessas discussões para a gente ter conhecimento também sobre a democracia, como falavam aqui, né? É importante sim. Todo mundo tem que participar, toda a comunidade tem que participar de discussões como essa. Vamos falar de educação, acabamos de falar de educação lá em Presidente Figueiredo. Vamos falar um pouco de comércio, como é que está a nossa economia. Mais uma empresa no setor de móveis e eletrodomésticos foi inaugurada na cidade. Sabe o que significa isso? Geração de emprego e renda para a região e comércio aquecido já às vésperas de fim de ano. A gente está em outubro, daqui a pouco começa a propaganda de Natal, minha gente. Vamos lá acompanhar como é que foi essa inauguração com a Samara Maciel. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que acompanhou o programa agora. Essa é mais uma loja de eletrodomésticos para você que está em casa aproveitar para reformar logo toda a casa, a maior loja da região norte. E para falar de preço, ninguém melhor que o diretor da APA Móveis, Mário Abrão. Mário, quantos porcento de desconto os clientes vão ter? Hoje na inauguração, hoje, amanhã e domingo, é uma grande inauguração. Nós temos de 10% a 60% de desconto nesse período. E claro, na próxima semana também vão ter ofertas especiais. Você pode vir também, pode comparecer, pode conhecer nossos produtos. Eu tenho a certeza que além de você comprar barato, você vai comprar muita qualidade aqui na entrada do Manoa. É a maior loja, né Mário? Exatamente, essa é a maior loja nossa da região norte. Aqui na área do Manoa é uma loja que compõe todo o nosso mix de produto. E pode ter a certeza que os clientes que vêm, que compram na APA Móveis, além de comprar barato de verdade, compram produtos de muita qualidade. Ok, Mário. Muito obrigada. Agora, vamos dar uma voltinha aqui pela loja da APA Móveis. Vamos, Daniel. O que é que tem de promoção aqui? Olha, R$ 35,90 de 10x sem juros. Tem colchões, berços, ventiladores de R$ 29,00 até R$ 29,90. Um preço bem baratinho. E olha, até o fim do dia vai estar acontecendo sorteios. Para quem estiver aqui na loja de inauguração, bem na entrada tem um palco onde cantores locais estão se apresentando. Olha, até às 5 horas da tarde tem muita festa aqui na entrada do Manoa. Então você aí de casa, que mora aqui na cidade de Nova, corre para cá e venha aproveitar as promoções, viu? Volto com você, Márcia. Obrigada, Samara. São 11 horas e 52 minutos. A gente vende notícia boa, porque você sabe que eu não sou mensageira da agonia. Eu trago coisa boa também no programa. Mas a vida gira, a roda gira. E lá vem notícia ruim de novo. Os moradores do Crespo fizeram uma manifestação por causa da falta de energia elétrica. Você está acompanhando as imagens agora? Eles ligaram para a concessionária. Exaustivamente, ninguém resolve. E parece que foi a própria concessionária que causou o problema. Eles trocaram os fios do transformador junto com o transformador e ninguém resolveu nada. E aí, por causa disso, eles estão sem energia elétrica. Não atendem as ligações dos moradores e ninguém vai lá resolver o problema. Segundo os moradores, não tem equipe para resolver o problema. Então vamos lá, concessionária de energia elétrica. Dá uma resposta para os moradores do Crespo, especialmente nesse local aí que a gente está vendo a manifestação. Eles estão indignados. Tem que estar mesmo, porque ficar sem energia elétrica causa indignação, causa chateação. Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Um calor louco que ninguém aguenta e fica passando esse aperreio porque não tem energia elétrica. E não tem liquidificador para fazer o mingau das crianças, não tem liquidificador para poder bater a vitamina da meninada em casa. E fica como? Fica como? A situação fica como? É um problema, viu? São 11 horas e 53 minutos. Não acaba aí não. Tem mais manifestação, dessa vez lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus. Os moradores voltaram a fazer manifestações por causa da falta de energia elétrica. A população fechou a rua e ateou fogo em objetos. Corpo de Bombeiros esteve no local para poder conter as chamas. Você está acompanhando as imagens agora? A gente faz um apelo à empresa Amazonas Energia para que possa resolver o problema lá de se dar a situação, lá do Nossa Senhora de Fátima. A nossa equipe entrou em contato com a Amazonas Energia e a única coisa que eles dizem é Liguem para o 0800 701 3001 0800 701 3001 para poder resolver problema. Só que eles ligam e ninguém vai resolver nada. Ninguém vai resolver nada, infelizmente. 11h54, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Manda sua denúncia pelo nosso WhatsApp 993 27 66 49 ou pelo telefone 3307 39 51 e 3307 39 52. Na noite de ontem, um jovem não identificado foi jogado de um carro. Ele estava morto. Ele foi morto a tiros no bairro Águas Claras, em Manaus. O corpo da vítima foi encontrado com mãos e pés amarrados e com sinais de tortura. Precisa de muita coisa para especificar e dizer o que foi isso? O que foi isso? Tráfico de drogas. Acerto de contas pelo tráfico de drogas. Vamos ver a reportagem. Próximo ao corpo da vítima, munições de um armamento de grosso calibre. Possivelmente, esse cidadão que foi encontrado aí, ele foi torturado antes de chegar aqui. E se encontra-se amarrado. E tem vários tiros, né? Inclusive, tiro de calibre 12, né? O crime foi por volta das 9 da noite, na rua D6, Conjunto Águas Claras, região norte de Manaus. Testemunhas ouviram vários disparos de arma de fogo. E ao procurar de onde vinham os estampidos, chegaram até essa área de mata. Eles adentraram aqui dentro e já se depararam com o corpo. Para a polícia, o rapaz foi jogado de um carro e executado aqui mesmo. O jovem, ainda sem identificação, foi morto com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto, que o deixou desfigurado. Além disso, a vítima ainda recebeu pelo menos dois disparos de arma curta pelas costas. A gente está coletando as informações. Foi ouvido o disparo por algumas testemunhas aí, que confirmou aí a suspeição de ter sido executado no local. Foi recolhido alguns materiais e cartuchos, para possivelmente procedermos aí, se necessário, ao exame balístico. E a gente dá andamento nessa investigação e tentar elucidar aí mais esse delito aí. 11 horas e 56 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos lá, que o fim de semana vai ser recheado de coisas boas. Vem para cá o Wagner, Wagner Brito, gerente de vendas da RS Soluções. Tudo bom, Wagner? Bom dia, tudo bem? Bom dia, vira de frente. Estamos aqui. Fica aqui mais perto de mim, assim. Isso, pronto. Está ótimo, vai. O que vai acontecer? Bom dia, primeiro lugar. Você que está assistindo aqui o SBT. Pessoal, esse final de semana, o feirão vai ser lá na RS Soluções. Fica ali no coroado, próximo ao conjunto Tiradentes. Você vai comprar seu carro com o valor a partir de R$ 13.900 de entrada. R$ 13.900. A entrada de R$ 1.000, você pode parcelar em até três vezes. São mais de 200 carros, mais de 20 vendedores prontos para te atender. A sua aprovação sai em 15 minutos. O pessoal está preparado. Hoje a gente vai até 20 horas. Amanhã vamos até 20 horas e domingo vamos até 16 horas. Então, você que não tem carro, você que tem um carro usado, você que trabalha com aplicativo, nós temos o primeiro feirão segmentado por marcas. Como é que funciona? Lá você tem veículos da marca Volkswagen, Fiat, veículos Chevrolet. Todos eles estão colocados um do lado do outro. Os preços já estão inscritos no vidro lá, porque a gente quer vender com transparência para você. Não é aquele feirão que o cara fica olhando para você e falando qualquer valor no carro. Você vai chegar lá, vai escolher o teu carro, o preço já está inscrito no vidro. Como eu falei, você pode dividir o valor de entrada em até 3 vezes. Traga sua moto, seu carro usado, você vai vir para cá e a gente vai fazer negócio. Eu sou o gerente de vendas lá, não vamos perder negócio. Como eu te falei, hoje até 20 horas e 200 carros. É legal, não é? Meu irmão gerente faz milagre. O gerente, tu bate na mesa e diz bem assim, vem cá comigo, Rui. Eu só tenho isso. Vai comprar ou não vai? O que o gerente fala? Eu vou fechar negócio na hora. Porque como eu falei, carro de 13.900 tem, tem caminhonete também, tem aquele utilitário que você está procurando. Todos os modelos de todas as montadoras nacionais importados para você. Tu não vai chegar lá com proposta indecente para cima do cara, porque aí também é perversão não, né? Tu chega com uma proposta indecente. A minha proposta é essa e eu vou vender. Vim lá no agora. Vim lá no agora. Vim lá no agora. Eu te vim no agora lá com a Márcia. Vem falar comigo, RS Soluções, a loja, tem um palhaço na frente ali. Meu amigo, eu estou lá e eu não perco o negócio. Já que tu não perco o negócio, vou te desbotar no pepino. Tu vai chegar lá e vai dizer assim, eu te vim no agora com a Márcia e eu quero um desconto por causa disso. Vai ter desconto especial? Vai ter desconto especial, transferência grátis. E olha só, um detalhe legal. Fala. O carro eu vou entregar na hora, tá? Pessoal, vai vitoriar o carro lá pra você. Você já está preparado pra assinar o dute, porque a gente fez parceria com o cartório também e você já vai embora com o carro. Você que está nas cidades aos derredores de Manaus, vem falar com a gente. A gente é especialista em mandar teu carro também em barco, balsa, não importa onde você estiver. Venha pra RS Soluções, porque hoje eu vou ajudar você a comprar teu carro, hoje, amanhã e depois. E se disser que assistiu o Wagner aqui no agora e a Márcia entrevistou, vai ganhar desconto? Vai ganhar aquele desconto especial além da transferência. Então, deixa eu só falar um negócio. Fala. O pessoal aqui de Manaus está com a mania de alugar carro pra ser aplicativo. É difícil, né? Pagar todo mês aí. Paga aluguel e ainda... É caro, né? É caro. E eu tenho o carro 2013, 2015, com parcela de 900 reais, meu amigo. Você paga quase 1.800 reais e acha que não dá, fica com papo. Ah, meu escoto tá baixo, não sei o que que tem. São todo mundo ali, todo mundo pra aprovar teu crédito, tá? Como eu falei, 15 minutos pra ter a tua resposta e a tua liberdade. Não dá pra pagar aluguel e vai ficar com o dinheiro todo pra ti, não vai deixar mais aluguel em negócio de locadora. Pois é, e olha só. Vai ter o carro próprio. Além do aplicativo, você tem um mercadinho, você que é autônomo, você que é costureira, você que trabalha fazendo... Isso de carro utilitário. Não importa, não tem um conto em banco, vem comprar com a gente, só tem o RG CPF. Vem comprar com a gente. Meu amigo, eu tô te dando a oportunidade de comprar o carro. É na maior loja de Manaus, na RS Soluções, que fica ali no Coroado, em frente ao DB Atacadão. É uma loja preta, tem palhaço na frente, água gelada, refrigerante, sorriso no rosto pra te atender. Fale comigo, tá? Como eu falei, além de mim... Como é sorriso, vai? Sorriso no rosto, pra você, meu amigo, é o seguinte, além de mim, tem mais cinco gerentes lá, você vai ser atendido, são mais de 20 vendedores, tem espaço pra você, traga teu filho, tem pirulito, bombom, palhacinho, balão, pra você deixar seu filho brincando enquanto você escolhe teu carro. Traga teu mecânico e outro detalhe, a loja te dá garantia. É garantia pra você não ser ludibriado, imagina comprar um carro na rua aí, tanto o golpe que tá vindo, na verdade. Pelo amor de Deus, é pedir pra perder dinheiro. Obrigada, Wagner, convida todo mundo de novo. Ó, primeiro lugar, agradecer aqui a esse espaço maravilhoso, nesse programa lindo, e dizer pra você que eu vou tá ali no coroado, tá? Vou pegar a cola aqui, é muito importante ler a colinha pra você, anotar o endereço aí. Pode pegar a cola, não tem problema não, tem carro, entra com qualquer dinheiro, pode bater na mesa, eu só tenho isso que o Wagner vai fechar o acordo contigo. Pois é, fica ali na Avenida Cosme Ferreira, 2327, ao lado do Conjunto Tiradentes. Fale comigo, não perca tempo, vem comprar com quem sabe RS Soluções, é o feirão da cidade, vem. E o sorriso. Fale comigo, meu amigo. Volta pra cá, o sorriso. Ó, 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 ó. E olha só, comprou brinde surpresa aqui, tá bem? Não, tu vai sair por aqui. Obrigada, Wagner, tchau. Tchau, obrigada. Vamos lá, a gente vai pro intervalo 12 horas e 2 minutos, notícias atualizadas do caso Flávio Rodrigues, o ex-policial Mike Vinícius Teixeira, que estava com o mandado de prisão expedido, acabou de se entregar à delegacia responsável pela investigação e o dono da casa onde aconteceu, onde provavelmente, supostamente aconteceu o homicídio, o senhor Alejandro Valeco, está nesse momento considerado foragido. É destaque que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tchau, tchau.